Bolsonaro faz evento flopado em Santa Catarina e passa maior vergonha, numa espécie de mini-comício no fim da tarde deste sábado. Os apoiadores não lotaram a Avenida Atlântica e nem boa parte do trecho da Praia Central, onde ocorreu o evento, na Barra Sul, passou maior vergonha mesmo. Bolsonaro, que veio para Santa Catarina no feriado de Páscoa, fez um discurso rápido e em tom mais ameno do que o habitual. Não mencionou diretamente o Supremo Tribunal Federal nem as investigações conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Chegou a dizer que perseguições são coisas que acontecem na política. Júri de policial penal que matou o petista será na próxima quinta-feira. Marcelo Arruda, ex-tesoureiro do PT, foi assassinado no Paraná pelo policial penal Jorge Guaranho, apoiador de Jair Bolsonaro. A vítima comemorava 50 anos com família e amigos, quando o policial penal invadiu a festa e atirou. O crime ocorreu na madrugada de 10 de julho de 2022. Jorge Guaranho é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e teria se irritado com o tema da festa do ex-tesoureiro do PT, que seria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um vídeo publicado neste sábado, o advogado da família de Arruda e assistente de acusação, Daniel Godói, disse que o desfecho do caso será relevante para a sociedade brasileira. O advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, Paulo Faria, entrou com pedido de investigação e prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na sexta-feira, por supostos crimes de tortura, abuso de poder e prevaricação. Na denúncia, encaminhada à PGR, o advogado afirma que Moraes mantém Silveira em regime fechado a 200 dias além do prazo legal, para progressão ao semiaberto. Daniel Silveira foi condenado pelo STF em abril de 2022, a oito anos e nove meses de prisão em regime inicial fechado por declarações contra ministros da corte. No dia seguinte, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu a Silveira um indulto presidencial perdoando a pena. Em fevereiro de 2023, Silveira ficou sem mandato e perdeu o foro privilegiado. O ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão por descumprimento de medidas cautelares. Desde essa data, o ex-deputado está preso. O ministro Alexandre de Moraes mandou ele para a jaula por descumprimento de medidas cautelares. E até agora, o ex-deputado está preso. O exército investigou 46 militares que assinaram carta pró-golpe. O exército brasileiro investigou 46 oficiais por transgressão disciplinar. Os suspeitos teriam assinado uma carta em 2022 para pressionar o então comandante do exército, general Freire Gomes, a endossar um golpe de Estado. Apesar de confirmar os processos internos de apuração, o exército se negou a informar a identidade, os dados funcionais e pessoais desses militares e as respectivas punições disciplinares para preservar a hierarquia e a disciplina e manter a privacidade. Ao fim, a Força Armada reafirmou compromisso institucional com a legalidade. Reiterando sua posição institucional, PF levanta mais hipóteses para a execução de Marielle. A Polícia Federal mapeou mais hipóteses para o assassinato de Marielle Franco. Além da já mencionada disputa imobiliária em área dominada pela milícia, as investigações apontaram novos fatores que teriam feito a família Brasão encomendar a execução da vereadora. De acordo com a PF, a animosidade de Chiquinho e Domingos Brasão com políticos do PSOL teve início ainda no período em que os dois irmãos estavam no PMDB, atual MDB. Entre 2007 e 2018, quando o partido comandou a Prefeitura e o governo do Rio de Janeiro, enfrentando forte oposição do PSOL. A profunda carga ideológica marca da legenda faz-se perceber na atuação política intensa e combativa de alguns de seus correligionários, diz o relatório da PF. Um dos momentos de embate citados por Lessa foi o período da CPI das milícias, presidida pelo então deputado estadual do PSOL Marcelo Freixo, de quem Marielle foi assessora. A PF observa que a investigação revelou a perigosa relação entre o crime organizado e a política carioca, identificando vereadores e deputados estaduais que lideravam grupos paramilitares desta natureza. O delegado Rivaldo Barbosa, preso por ser, segundo a Polícia Federal, o mentor intelectual do assassinato de Marielle Franco, é frequentador da Primeira Igreja Batista, PIB, do Recreio dos Bandeirantes, bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. Evangelico, Rivaldo Barbosa tem vários conteúdos em seu Instagram sobre Deus e vídeos de louvores na PIB Recreio. Fieis da igreja que conhecem Barbosa, disseram que ele e sua mulher, que também foi alvo da Polícia Federal, eram frequentadores dos cultos de domingo, mas que não se envolviam no corpo ministerial, ou seja, nos ministérios da igreja. Rivaldo Barbosa foi preso no último domingo junto aos irmãos Domingos e Chiquinho Brasão, que são acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle. O delegado é apontado pela PF como o mentor intelectual do crime e acusado de obstruir as investigações enquanto esteve à frente da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro. O delegado do caso Milton Ribeiro é indiciado por abuso de autoridade. O delegado Bruno Calandrini foi indiciado pela Polícia Federal por abuso de autoridade. O relatório de conclusão afirma que houve inserção de dados falsos na investigação sobre uma possível interferência, apontada pelo próprio Calandrini, no caso de corrupção contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O delegado vai responder por prevaricação, inserção de dados falsos e de abuso de autoridade. Calandrini foi o responsável pela operação sobre da liberação irregular de verbas do Ministério da Educação, na qual o ex-ministro foi preso. No entanto, apontou interferência na condução de policiais federais durante a prisão de Ribeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indeferiu nesta quinta-feira o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para a devolução de seu passaporte. Moraes se baseou em manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Goné, que vai no mesmo sentido. De acordo com o Goné, não se tem notícia de evento que torne superável a decisão que determinou a retenção do passaporte do requerente. A medida em questão se prende justamente a prevenir que o sujeito à providência saia do país, ante o perigo para o desenvolvimento das investigações criminais e eventual aplicação da lei penal. Os pressupostos da medida continuam justificados no caso. Em sua decisão, divulgada nesta sexta-feira, Moraes acrescenta ainda que As diligências estão em curso, razão pela qual é absolutamente prematuro remover a restrição imposta ao investigado, conforme anteriormente, por mim, decidido em situações absolutamente análogas. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido por determinação de Moraes, no âmbito da operação Tempos Veritatis, que apura a existência de uma trama golpista no alto escalão do governo do ex-presidente.